E aí galera, ligado no canal Equipe Procurando Tamba, acabei de chegar aqui no ponto que marcamos aqui para sairmos, para estar pescando ofilas malabaricas, acompanha a gente aí que a pescaria vai ser só pescaria boa, aqui ó, o Pabllo parceiraço aqui, olha lá o caiaque lá em cima, e aí Douglas Gouveia, amigo, aí Alemão, segura essa, nego. E aí galera, ó, isso é equipe Procurando Tamba, amigo, ó, represa Guarapiranga, ó, amigo, a perereca aqui da Tropical Frogs, Enxarutada, amigo, enxarutada. Aí galera, ó, isso é equipe Procurando Tamba, passeia, passeia por ela aí, ó, show, represa Guarapiranga hoje, Um passeio de caiaque aqui, ó, batendo essas lindas bocudas, uma coloração muito bonita, Show, show, Tropical Frogs, e galera, ó, perereca, show, Mais uma vez aí, ó, dar uma passeada por ela, ó, ó, show, E aí galera, só pescaria boa, Douglas Gouveia aí, ó, show de Opilas Malabáricos, Mais um filhotinho, olha só, o Frog da Padline aí, ó, enxarutada, vamos passear aí, ô, E aí galera, aí ó, que beleza, hein, enxarutou, mandar um grande abraço aí para o Fabio Alic, Tropical Frogs, grande parceria da equipe Procurando Tamba, agora vamos mostrar a soltura, Boa, amigo, foi, foi que foi, é isso aí, show, a gente vai dar uma pausa aí na pescaria aí, Já já a gente volta, beleza? Papo de pescador, uma pausa aí na pescaria aí, Só pescaria boa e equipe Procurando Tamba, Represa Guarapiranga, estamos esperando, Dar uma descansada, comer 20 da tarde, vamos almoçar, né, comer alguma coisa e voltar aí, né, É isso aí, o pico, a luta, é mano, um show, um show, Extraíra está dando um show, Para vocês verem, ó, que o Fabio está com a gente aí, é, chamou a gente para, para ir almoçar, E ele voltou de novo, para a Represa, e está muito bacana, show, aí é, um pico aí que o Douglas conhece, Show de bola, na verdade esse lugar, eu tinha vontade de vir para conhecer, não sabia se dava, Tem acesso, e tem, tem muito peixe, está valendo, show de bola, já já a gente volta com mais ação aí, beleza? Beleza! 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 Entra a vida! Beleza! 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 A vida, bichona, vai para a vida! Show! Vamos lá! Ah, moleque